Essa música foi feita com uma letra deixada por Dolores Duran. Carlos Lira, que já conhecia a letra fazia tempo, resolveu passar, pegar a letra com a filha de Dolores Duran, musicou e ficou assim, chamando O Negócio é Amar. Vocês verão que se a minha diva, Dolores é a minha diva, é a verdadeira diva que eu tenho. Se a minha diva estivesse por aí, ainda hoje estaria fazendo coisas lindíssimas pra gente cantar. O Negócio é Amar. Tem gente que ama e vive brigando e depois que briga acaba voltando. Tem gente que canta porque está amando, quem não tem amor leva a vida esperando. Uns amam pra frente e nunca se esquecem, mas são tão pouquinhos que nem aparecem. Tem uns que são fracos, que dão pra beber, outros fazem samba e adoram sofrer. Tem apaixonado, que faz serenada, tem amor de raça e amor vira lata. Amor com champanhe, amor com cachaça, amor nos iates, nos bancos de praça. Tem homem que briga pela bem amada, tem mulher maluca que atura a porrada. Tem quem ama tanto, que até enlouquece, tem quem dê a vida por quem não merece. Amores à vista, amores a prazo, amor ciumento que só cria caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia e rima a saudade com hipocrisia. Tem assunto abessa pra gente falar, mas não interessa o negócio é amar. Mas não interessa o negócio é amar. Obrigado. 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 Obrigado.